Sejam bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo, eu sou o Osia Júnior, hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, nós vamos falar sobre o calendário da prorrogação do auxílio emergencial para quem recebeu só uma parcela até agora. É isso mesmo, nós vamos falar sobre o calendário do 4º e 5º pagamentos do auxílio emergencial dos lotes 3 e 4 para os inscritos em junho, no mês 6, lembrando que os lotes contemplam beneficiários que receberam a primeira parcela entre os dias 16 de junho e 4 de julho, foram dois lotes, o 3 e 4, para quem foi contemplado ali, para quem conseguiu o benefício no início do mês de junho, foi aprovado, e para quem foi aprovado no final do mês de junho, portanto lotes 3 e 4. Vamos começar a receber agora, portanto, receberam até agora uma parcela, vamos começar a receber a segunda parcela agora no mês 7, mês de julho, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a segunda parcela dos lotes 3 e 4, dos inscritos aí aprovados no mês de junho, e também aqui no canal tem um vídeo que fala da terceira parcela dos lotes 3 e 4, e começa em agosto, então os dois vídeos você encontra aqui, da segunda e terceira parcela, o vídeo de hoje é referente à prorrogação do auxílio emergencial, foram prorrogados em mais duas parcelas, então, portanto, vamos colocar aqui o lote 3 e 4, vou pedir que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado, e é claro, não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para você que já deixou o like aqui no vídeo, vamos falar na ordem, primeiro, vamos falar sobre o auxílio emergencial prorrogado, a quarta parcela, lote 3 e 4, para os inscritos, via aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, auxílio emergencial, entre os dias 17 de junho e 2 de julho de 2020, são os novos aprovados, portanto, é a quarta parcela para os lotes 3 e 4, vamos lá, já anote aí, para os nascidos no mês de janeiro e fevereiro, o depósito em poupança digital vai acontecer no dia 9 de outubro, os saques e transferências liberados a partir do dia 29 de outubro, para os nascidos no mês de março e abril, o saque, ou perdão, os depósitos na poupança digital acontecem no dia 16 de outubro, e os saques e transferências liberados no dia 3 de novembro, para os nascidos em maio e junho, depósitos na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal a partir do dia 23 de outubro, já os saques e transferências liberados para o dia 10 de novembro. Para quem nasceu no mês de julho e para os nascidos no mês de agosto, eles recebem o depósito em conta poupança digital no dia 30 de outubro, os saques e transferências liberados a partir de 12 de novembro. Para quem nasceu aqui nos meses de setembro e outubro, o depósito na poupança digital a partir de 6 de novembro, o saque a partir do dia 17 de novembro, para os nascidos no final do ano, nos meses de novembro e dezembro. O depósito em poupança social digital da Caixa Econômica Federal a partir do dia 13 de novembro, saques e transferências liberados para o dia 19 de novembro de 2020. Na sequência, para você que já deixou o like no vídeo, eu tenho o calendário da prorrogação da quinta parcela, é o quinto pagamento para os lotes 3 e 4, para os inscritos que receberam a primeira parcela entre os dias 16 de junho até 4 de julho. São dois lotes, um do início do mês, outro lote do final do mês 6, são dois lotes, 3 e 4. Vamos falar sobre a quinta parcela do auxílio emergencial. Já anote aí. Os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, depósito em poupança digital no dia 16 de novembro. Saques e transferências liberados a partir de dia 16 de novembro. Para os nascidos nos meses de março e abril, depósito na poupança digital a partir do dia 18 de novembro. Saques e transferências liberados a partir do dia 1º de dezembro. Para os nascidos nos meses de maio e junho, a partir do dia 20 de novembro, depósito na poupança digital. Saques e transferências liberados a partir do dia 3 de dezembro de 2020. Para os nascidos no mês de julho e no mês de agosto, os depósitos na poupança digital a partir de 23 de novembro. Liberados os saques e transferências no dia 8 de dezembro de 2020. Para os nascidos em setembro e no mês de outubro, depósito na poupança digital no dia 27 de novembro. Os saques liberados a partir de 10 de dezembro de 2020. Para os nascidos no final do ano, nos meses de novembro e dezembro. O depósito em poupança digital a partir de 30 de novembro de 2020. Já os saques e transferências liberados a partir do dia 15 de dezembro de 2020. Nós falamos aqui, portanto, do quarto pagamento e do quinto pagamento referente à prorrogação do auxílio emergencial dos lotes 3 e 4 das pessoas aprovadas no mês 6. Eu peço que você já compartilhe nas redes sociais. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que sempre me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 17 de julho de 2020. Quero deixar um forte abraço para todo mundo que segue o canal. Todo mundo que deixa comentário. Deixe seu comentário. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Fica aqui o meu apelo para que continuemos no enfrentamento ao problema do coronavírus. O único remédio que nós temos nesse momento é a informação. Para se manter informado, você já sabe. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.